Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Humildade Senhor, fazei com que eu aceite minha pobreza tal como sempre foi, que não sinta o que não tenho, não lamente o que podia ter e se perdeu por caminhos errados e nunca mais voltou. Dá, Senhor, que minha humildade seja como a chuva desejada, caindo mansa, longa noite escura numa terra sedenta e num telhado velho. Que eu possa agradecer a vós, minha cama estreita, minhas coisinhas pobres, minha casa de chão, pedras e tábuas remontadas e ter sempre um feixe de lenha debaixo do meu fogão de taipa e acender, eu mesma, o fogo alegre da minha casa na manhã de um novo dia que começa. Cora Coralina Amigo ouvinte, e assim iniciamos mais uma vez o programa Evangelho e Vida. Eu me chamo Henrique Parente, com muita alegria, mais uma vez aqui nos encontramos aos microfones da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, que através desse programa refletiu sobre as coisas mais importantes da nossa existência, das nossas vidas em realidade, pois a vida é muito mais do que este momento existencial, pois entendemos que a vida é imortal. Um dia fomos criados por Deus para alcançarmos com a nossa própria compreensão e esforço a elevação suprema de estar identificado com Ele, compreendendo a força da natureza de todas as coisas, e para isso precisamos da encarnação, precisamos do desenvolvimento, do aprimoramento, do amadurecimento, e para tanto, os ensinamentos de Jesus são a fonte primeira de todas essas coisas. Compreendemos que existem outras culturas e outras formas de ensinamento, mas como diz o nosso Allan Kardec, em relação à doutrina espírita, a bandeira que desfraudamos bem alto, é do espiritismo cristão e humanitário. Compreendemos que a moral do Cristo é uma das mais, ou a mais elevada que existe, e é neste sentido que dizemos que através do conhecimento cristão, podemos compreender melhor a nossa verdadeira natureza. E o nosso assunto de hoje é a respeito do início do Sermão da Montanha, onde constam, iniciando por ali, as bem-aventuranças, e especificamente, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, a primeira bem-aventurança. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E assim Jesus dá o pontapé inicial nesse poema extraordinário que é o Sermão da Montanha, que segundo o evangelista Mateus, ele compõe o Sermão da Montanha em três capítulos. Inicia-se aí pelas bem-aventuranças. E nesses três capítulos Jesus traça toda uma dimensão, uma estrutura de aprimoramento da alma humana, em direção às vias de fato, no sentido da evolução. Não foi à toa que Gandhi, ao ler o Sermão da Montanha, disse certa vez que se todos os livros sagrados do mundo se perdessem, mas se não se perdessem o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E diante desse código sagrado, nós estamos aqui hoje a refletir sobre essa primeira bem-aventurança, sobre essa passagem, bem-aventurados os pobres de espírito, que em realidade significa bem-aventurados ou felizes os humildes, que através da humildade a quem Jesus significa com a aquisição desse estado, dessa virtude, a conquista do reino dos céus, que representa para nós a virtude maior, porque ninguém alcança esse estado de penetrar no reino dos céus sem a humildade de coração, sem a simplicidade da alma. Daí o nosso querido Carlos Torres Pastorino, ele traduzir por felizes os mendigos do Espírito, porque a palavra mendigo dá aquele sentido mesmo, daqueles que buscam, que estão carentes da sua espiritualização. Ele chega a comentar de maneira mais literal, realmente são felizes aqueles que mendigam o espírito, aqueles que algemados ainda no cárcere da carne buscam espiritualizar-se. Acho que assim fica melhor, porque retrata o sentido literal com que o próprio pastorino defende essa ideia, daqueles que buscam a espiritualidade, compreender a sua verdadeira natureza, que é a natureza que se identifica com a do próprio Criador, como outras vezes já temos comentado aqui, quando Jesus fala, conversando com a Samaritana, ele revela que Deus é espírito e importa ser adorado, não naquele monte ou no templo em Jerusalém, mas em espírito e verdade. E alcançar esse estado superior que é representado pela palavra reino dos céus, é toda vez que a gente reconhece os nossos limites e as nossas dificuldades. E aí nós conquistamos, pouco a pouco, um estado superior. Na evolução que nós estamos atravessando nessa jornada que é a vida, pouco a pouco, à medida que vamos desenvolvendo essa virtude em nós, e o reconhecimento das nossas deficiências, nos advém, naturalmente, algo superior, quando os bons espíritos, quando o próprio Criador vem ao nosso encontro e nos auxilia na compreensão daquilo que hoje não conseguimos compreender. Mas dia virá, ou no dia seguinte que seja, poderemos compreender melhor as circunstâncias que nos envolvem. Kardec conversa conosco a respeito desse tema, o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 7, onde ele trata, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes. Os nossos irmãos, testemunhas de Jeová, fazem uma tradução que eu gosto muito, que diz assim, bem-aventurados, ou melhor, felizes os côncios de sua necessidade espiritual. É uma forma de tradução um pouco diferente, mas, no entanto, retrata muito bem aquilo que o próprio Pastorino ressaltou, aqueles que têm noção, a consciência da sua necessidade espiritual. E, para chegar nesse ponto, meus amigos ouvintes, meus irmãos, nós temos que prestar atenção e perceber em nós o orgulho e o egoísmo, que são duas circunstâncias que atrapalham completamente a vida pessoal e coletiva. E, em realidade, são esses sentimentos que têm trazido grande dor à humanidade. Grandes dificuldades temos atravessado por conta desses sentimentos. E Kardec trabalha com essa temática, quando ele fala do orgulho e da humildade, que, em realidade, ele dá voz aos espíritos. E, numa comunicação mais específica, a primeira desse tema é a do espírito Lacordaire, que foi recebida em Constantina, no ano de 1863. Eu vou ler alguns trechos, porque eles tocam no ponto do orgulho e da humildade para estabelecer a diferença de um e de outro. São opostos. E, para que a gente desenvolva em nós um senso mais amplo a respeito dessa natureza humilde de que necessitamos para alcançar o reino dos céus, como o orgulho é justamente esse entrave maior. Na sua essência, a gente pode até compreender que o orgulho tem uma função. É claro, o orgulho é um sentimento de amor a si mesmo. Então, sempre damos o exemplo do botão de rosa. Eu colhi esse exemplo de um livro do Herculano Pires, que fala a respeito desse tema. Então, o botão está fechado inicialmente em si mesmo, estruturando com as suas energias próprias o papel a ser desempenhado a seguir. Quando chega o momento, o botão se abre e nós todos vemos uma linda rosa, não importando a cor que ela tenha, vermelha, branca, amarelada, mas uma belíssima rosa que se abre. Mas no ser humano, esse botão, às vezes, ele não se abre. Nós mantivemos fechados ou mantemos fechado esse botão que representa a nossa natureza, mas não a natureza superior, aquele estado em que Jesus fala, vós que ainda sois maus. Nesse sentido, a gente mantém o botão fechado. E aí que nasce o grande problema da humanidade. Então, aprender a abrir, a confiar na própria natureza divina que existe dentro de nós e deixar o botão abrir-se é que é o grande trabalho do processo evolutivo. E não é à toa que Jesus a coloca aqui, ou pelo menos que está colocada aqui na primeira bem-aventurança, que a humildade é o momento fundamental para que a gente perceba todas as outras coisas que virão. Então, a importância desse tema para nós é imensa. Diante do quadro que atravessamos, principalmente na atualidade, onde somos convidados a refletir a respeito da nossa natureza, das coisas que estão acontecendo com a vida humana, pois ainda estamos vivendo a pandemia, onde as pessoas já começam a sair, mas ainda muitas conflitadas diante do quadro que estamos atravessando, muitas ainda um tanto rebeldes quanto as normas que existem de restrições e cuidados, e muitas coisas acontecendo, quantas pessoas sendo obrigadas a ficarem ou permanecerem sós por muito tempo, mas é importante vermos e observarmos, diante de todos esses desafios, a importância desse momento no nosso processo de evolução pessoal e coletiva. E, especificamente nesse texto, o espírito Lacordaire trata do assunto com uma tremenda gravidade por conta das circunstâncias que o mundo tem atravessado desde a antiguidade. É um texto bastante atual, apesar de ter sido escrito em 1863. Eu vou pular uns trechos para não ler tudo, mas vamos aqui acompanhar. A humildade, diz Lacordaire, é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão poucos seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Mostra-lhes que são irmãos que devem ajudar-se mutuamente, e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuís, como se vestisses um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que vos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos, e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhes eram devidas, e por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ó irrisão e cegueira, Deus acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. E é o que acontece com a nossa humanidade. Mesmo entendendo que somos espíritos reencarnados, que já vivemos muitas vezes, mas não é difícil perceber quanta dificuldade em compreendermos que somos espíritos, somos espíritos imortais, que somos responsáveis pela qualidade da nossa vida, e que a nossa vida está interligada à vida das outras pessoas. Não dá para viver somente, e ninguém é feliz verdadeiramente só. Mas para viver com o outro, nessa estrutura que chamamos de convivência, é preciso respeitar o outro, tentar compreendê-lo do jeito que ele é, e não amoldar as pessoas aquilo que a gente entende ser a verdade. É preciso buscar, sim, a verdade. Isso é um processo filosófico, mas os desafios são muito grandes. Mas quando tentamos impor a nossa visão às outras pessoas, estamos tirando a grande oportunidade de também tentar entender o que o outro pensa a respeito da vida e das coisas. E essa troca seria tão enriquecedora para todos nós, É tão importante perceber o mundo quando uma criança fala a respeito dele, do jeitinho dela, através da sua própria vivência, ou de um outro jovem, ou de uma pessoa mais adulta, que viveu mais tempo, ou uma pessoa de um outro lugar, de um outro país, onde tem uma visão diferente, por viver num lugar diferente. Como é bacana, como é lindo essa troca, como isso enriquece a nossa vida. Mas temos dificuldades em lidar com essas circunstâncias. Queremos que todos sigam a nossa cartilha. Por isso, Kardec, como disse ainda há pouco, levanta aquela bandeira no livro dos médiuns, na questão 350, que a bandeira que desfraudamos bem alto é do espiritismo cristão e humanitário. Assim, Kardec, ele aproxima o trabalho espírita do cristianismo, pois que é, nesse sentido, essencialmente o cristianismo, e reflete a respeito da importância da moral do Cristo como a melhor moral que existe, que é o que ele mesmo afirma. Moral, aquilo que mora dentro de nós. É a estrutura que nos conduz, ou que conduz a nossa ética pessoal à convivência com as outras pessoas, estabelecendo um bem comum. Não pode ser só aquilo que eu vejo, que eu quero, que eu desejo. Não é só para mim. Não é só o meu que vai funcionar. Se não, não há realmente um diálogo, um processo dialético, que é um diálogo entre as pessoas. Não é só eu que falo, eu preciso também ouvir. E vice-versa. Tentar sentir o mundo pelos olhos do outro. Chamamos isso de empatia. É quando a gente se transfere simbolicamente, mas se transfere para dentro do outro, para tentar entender como o outro sente o mundo e perceber as próprias dificuldades que o outro também tem, assim como eu tenho as minhas. Nesse sentido, vamos todos nos auxiliar, nos ajudar. E vamos construir um mundo muito, mas muito melhor. Eu sei que o desafio é grande, mas é o que temos daqui por diante. É o que a vida tem mostrado para nós. Uma necessidade de abertura e compreensão. Mesmo para aquelas coisas que consideramos erradas em relação aos outros. Mas é importante que eles tenham a oportunidade de vivenciá-las. Quando não são as coisas que trazem um terror para a vida de todo mundo, como crimes, que são coisas que as leis da vida vão tomar, a sua ação própria. Mas as ideias, os valores e os sentimentos, eles podem ser compreendidos. E é tão bonito quando as pessoas conquistam e conseguem dialogar nesse sentido. Continua aqui o Lacordaire. Oh, meu Deus! Será preciso que o Cristo volte novamente à Terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda expulsar os vendilhões do templo que maculam tua casa esse recinto de orações? E quem sabe, oh, homens, se Deus vos concedesse essa graça, se não o renegarias de novo como outrora? Se não o acusarias de blasfemo por vir abater o orgulho dos fariseus modernos? Talvez, mesmo se não farias seguir de novo o caminho do Gólgota, são riscos, né? Jesus voltando, talvez fizéssemos outra vez de novo com ele o que foi feito há mais de dois mil anos atrás. Mas talvez não. A humanidade está modificando, pouco a pouco, sim. Como diz o próprio Kardec, por fora a casca é dura, usando o exemplo da nossa, mas por dentro existe o fruto. é preciso quebrar a casca. Quando Moisés subiu ao monte Sinai, continua Lacordaire, para receber os mandamentos da lei de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres entregaram seu ouro para a fabricação de um ídolo que adoraram. Homens civilizados, fazeis entretanto como eles. O Cristo vos deixou a sua doutrina, vos deu o exemplo de todas as virtudes, mas abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, carregando as suas paixões, fabricou um Deus de acordo com a sua vontade, para uns terrível e sanguinário, para outros indiferente aos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro que cada qual apropria aos seus gostos e suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade. que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e atingireis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que Ele vos envia tantas provas. Viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Essa, meus irmãos, é a função, o trabalho desses espíritos superiores. Daí Ele afirmar, viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais esplendente da sua clemência, que o enviado celeste vos encontre reunidos numa grande família, que os vossos corações brandos e humildes sejam dignos de receber a palavra divina que Ele vos trará. Que o eleito não encontre em seu caminho senão as palmas dispostas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade. E então o vosso mundo se tornará um paraíso terreno. Mas se permanecer desinsensíveis à voz dos espíritos, enviados para purificar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em conhecimentos e não obstante tão pobre de bons sentimentos, nada mais nos restará do que chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não acontecerá. Voltai-vos para Deus, vosso Pai, e então nós todos, que trabalhamos para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor por sua inesgotável bondade e para o glorificar por todos os séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantina, 1863. É como uma grande oração. O texto, né, do Lacordaire, ele nos remete a perceber mesmo que, ao mesmo tempo em que ele está propondo uma reflexão a respeito dos comportamentos humanos, é também uma grande oração por todos nós, pois formamos uma grande família. Todos somos filhos de Deus e que possamos desenvolver em nós a cada dia um senso de humildade, de reconhecimento, nos tornarmos mendigos do Espírito, pedintes, literalmente, pedintes, rogando a Deus que nos conceda a luz da compreensão para que, através dessa compreensão, meus irmãos, possamos vislumbrar, pouco a pouco, esse céu tão desejado, ou seja, esse estado superior, essa condição superior que nos envolve durante toda a nossa existência, não só essa existência da atualidade, mas de todas elas, pois a presença de Deus, nosso Pai, está em toda parte. Por isso que o salmista certa vez disse, e mesmo que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, Senhor. Estamos mergulhados nesse fluido divino, mas para podermos perceber isso, sentir isso em nossa alma, é preciso revestir-se de humildade, abandonar de uma vez o orgulho, a cupidez, o egoísmo, para podermos enxergar a beleza da vida superior. E por aqui vamos ficando, amigo, ouvinte, agradecidos pela oportunidade e alegres por estarmos aqui, mais uma vez, falando dessas coisas que para nós são tão importantes. Fiquem com Deus e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. Vida. Muita paz. Muita paz. Tchau.